Ele é adorado para sempre, louvado seja o nome de Jesus. Eu quero, durante alguns poucos minutos, refletir com os irmãos sobre o que eu entendo ser fundamental para a nossa vida, quando pensamos na nossa missão aqui. Eu tenho falado algumas vezes sobre isso aqui na igreja. A gente não pode confundir a nossa profissão com a nossa missão. Nós não podemos confundir a nossa ocupação com a nossa missão. Em outras palavras, existe uma missão por trás da nossa profissão. Ainda, em outras palavras, a nossa profissão é apenas uma estratégia para que cumpramos a nossa missão. E, aprofundando um pouquinho mais, embora tenhamos diferentes profissões e, portanto, diferentes ocupações, como cristãos temos todos a mesma missão. Está claro para você? Nós chamamos isso, em missiologia, de mandato cultural. Ou seja, você é um engenheiro, você é um médico, você é uma dona de casa, você arruma carro, você limpa a casa, você trabalha num banco, ou numa escola, ou num hotel, enfim, está com uma construção, você tem a sua ocupação, a sua profissão. Não importa qual seja, porque por detrás dela está a sua missão. E a nossa missão, a minha missão, a sua missão, está muito bem esclarecida nas páginas da Bíblia Sagrada. Então, hoje, o meu tema com você, breve, nesta noite, é Você é um missionário. Você pode dizer na primeira pessoa? Diga na primeira pessoa, eu sou um missionário. Um pouquinho mais de convicção e brilho, vamos lá. Eu sou um missionário. Agora, olhe para a pessoa do senhor, olhe se você é um missionário. Eu sou um missionário, você é um missionário. O que é um missionário? É aquela pessoa que sabe qual é a sua missão e está cumprindo-a. A gente é um missionário. No entanto, quando a gente fala em missões, pode virar aí a tela, a gente pensa em algumas coisas de imediato. Campanha de missões, você pensa em dinheiro. O pastor vai pedir dinheiro para missões. Porque é difícil realizar qualquer obra sem dinheiro, especialmente a obra de missões. Vimos um relato há pouco aqui do Hilário, não é isso? As crianças estão lá, a necessidade está lá, mas se não houver recurso, então não tem como realizar a obra. Também quando pensamos em missões, pensamos em alguém indo lá longe, longe de nós. Ajudar algum povo carente, que está longe de nós. Realizar alguma coisa em outra cidade, em outro estado, ou até mesmo em outro país. E de certa forma, nós fomos crescendo com essa ideia de que missões é uma coisa que acontece lá longe. Logo, se acontece lá longe, e se eu não estou lá longe, missões está longe de mim. Só que isso vai na contramão do ensino da palavra de Deus. Porque a Bíblia é muito clara em nos dizer que onde nós estamos, ali é um campo missionário. E nós somos missionários de Deus. Dentro de casa, somos missionários. Nosso local de trabalho, somos missionários. As vizinhanças, os conhecidos, os lugares que frequentamos, os ambientes dos quais fazemos parte. Ali, nós somos missionários. Estamos cumprindo uma missão. Ok? Então, vamos resumir como é que é isso na palavra de Deus. Primeiro, o que Jesus ensinou sobre isso? Você pode ler comigo? Mateus 5, 14 e 16. Lê comigo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mais do velador e dá luz a todos que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Notem que eu grifei onde a coisa dirige-se para mim e para você. Jesus fala, os missionários são a luz do mundo. Aqueles que estão lá longe são a luz do mundo? Não. Ele diz, vós sois a luz do mundo. E ele fala mais, assim resplandeça a luz de quem? A nossa luz. Assim resplandeça a nossa luz, para que os homens vejam as nossas boas obras, a nossa vida, e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Então, missões estão perto de mim. Agora, notem aqui que Jesus está falando que nós somos luz. Ele não está falando que nós somos microfone e alto-falante, não. Luz significa que, em primeiro lugar, o Evangelho precisa ser visto na nossa vida. Por isso que um grande missionário do mundo disse, pregue o Evangelho com a sua vida e, se for necessário, use também as palavras. Mas, primeiro, a luz precisa brilhar. Cristo precisa reduzir em mim. A pessoa precisa ver a minha vida, minha conduta, a qualidade das minhas decisões, a minha sabedoria em escolher com quem eu ando e quem anda comigo. O discernimento na minha vida precisa ter lucidez, precisa ter brilho, precisa ter visibilidade para que as pessoas possam encontrar Cristo apenas no reflexo da luz do Evangelho na minha vida. Então, não existe missionário sem luz, sem brilho. Não existe missionário sem que Cristo resplandeça através da sua vida. Todo mundo que te vê, precisa ver Jesus. Todo mundo que te encontra, precisa encontrar Jesus. E todo mundo que olha para a sua vida, precisa enxergar Jesus. Notem que Jesus é bem enfático. Ele fala assim, para que os homens vejam as vossas boas obras e como resultado disso, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Ou seja, a dinâmica é a seguinte, eu vivo uma vida bonita, uma vida de um cristão obediente. Sou pecador, cometo as minhas falhas, faço os meus erros, mas eu me arrependo, eu procuro consertar e corrigir. As pessoas olham para a minha vida, para a minha conduta e como resultado daquilo que elas encontram na minha vida, elas não têm outra saída a não ser dar glória a Deus. Está entendendo? Até agora, você não precisou abrir a sua boca. Só com a vida. Só com o testemunho. E eu tenho descoberto que a maior estratégia contra a obra missionária do mundo em nossos dias é exatamente a falta de testemunho, a falta de vida, a falta de qualidade de vida daqueles que se chamam cristãos. Eles falam que são cristãos. Eles se apresentam como cristãos, mas a vida deles não reflete Cristo. As pessoas não conseguem enxergar Cristo na sua vida. Não estou me referindo à nossa falibilidade humana. Não estou me referindo à nossa vulnerabilidade, ao fato de sermos pessoas passíveis de errar. Estou me referindo àquilo que podemos fazer certo, mas escolhemos fazer errado por causa das paixões da carne, da sedução das riquezas, e dos cuidados do mundo, conforme está escrito em Mateus capítulo 13. Está entendendo isso? Então Jesus fala assim, olha, vós sois a luz. E a luz tem que ficar posicionada em um lugar que possa iluminar. E todos que olham para a sua vida precisam correr para dar glória a Deus. Quem te vê, corre para a sua igreja ou corre da sua igreja? Quem te vê, tem vontade de conhecer a sua Bíblia ou ganha ódio da Bíblia? Quem te vê, é atraído a Cristo ou é afastado de Cristo? É o valor do brilho da minha vida. Querido, querida, o Espírito Santo de Deus quer fazer o brilho de Jesus ofuscar as pessoas que estão ao seu redor. Para que você possa, com a sua vida, pregar o Evangelho. Agora, olha esse texto aqui comigo. Pode virar aí, por gentileza, o slide. Esse texto está lá em Isaías, capítulo 60. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão a tua luz e os reis ao resplendor que te nasceu. Vivendo num mundo entenebrecido. Vivendo num mundo mergulhado em densas trevas. Deus faz brotar em mim e em você a luz dele. E a luz dele vem sobre a minha vida e sobre a sua vida. E através da minha vida e da sua vida, a luz de Deus ilumina os povos que estão vivendo nas trevas. Dá para dizer aleluia aí? Que coisa! Deus está falando assim, olha, eu vou providenciar que o meu espírito faça essa luz resplandecer na sua vida. Não é você que vai fazer isso. Não é resultado da sua religiosidade, nem do seu intelectualismo. É resultado da sua devoção, da sua intimidade com Deus, da sua comunhão com o Espírito Santo. É resultado de você dizer, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Eu quero ser servo teu e eu quero que o Evangelho brilhe na minha vida. Amém? Então, quatro coisas vão acontecer e eu vou só mencioná-las aqui. Primeiro, quatro convicções muito interessantes. Preciso aí da agilidade do multimídia comigo aqui. Primeira coisa. Eu sou um missionário. Eu não posso terceirizar isso. Eu não posso delegar isso. O apóstolo Pedro foi de uma contundência extraordinária. Mas, vós sois, vós sois, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A razão, porque vocês estão vivos. É muito simples. Vocês estão vivos para anunciar o poder do Evangelho de Jesus. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A razão pela qual Deus escolheu vocês. A razão pela qual Deus santificou vocês. A razão pela qual Deus adquiriu vocês. É para que vocês cumpram a missão de vocês. A pergunta não é, Senhor, onde eu devo exercer a minha profissão? A pergunta é, Senhor, onde tu queres que eu cumpra a minha missão? Está entendendo isso? Entrou na sua cabeça, no seu coração? Senhor, eu entendi que eu tenho uma missão. E o Senhor me deu capacidade para aprender diversas profissões. E eu posso me ocupar do que eu quiser. Mas o que eu não posso fazer é deixar de cumprir a minha missão. Porque eu sou um missionário. Missionário. Segundo. Decorrente. Eu tenho uma missão específica. Ou seja, no escopo da minha missão eu tenho uma parte que é minha. 1 Coríntios de Paulo escreveu nos Coríntios. Ora, há diversidade de dons. Mas o Espírito é o quê, gente? O mesmo. Há diversidade de ministérios. Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for o quê? Útil. Então, temos dons diferentes. Temos ministérios diferentes. E somos usados de maneira diferente pelo mesmo e único Deus verdadeiro. E Ele conta com você, querido. E Ele conta com você, querido. Porque essa parte que Ele entregou nas suas mãos para coletir capacidade e te dê os dons. Essa parte só você pode realizar. É a sua porção. É a sua missão específica. Ah, pastor, eu tenho um paixão pelas pessoas que estão presas. E eu amo escrever. Então, pegue papel e caneta e comece a escrever para essas pessoas que estão presas. Porque Deus vai usar cada uma de suas cartas. Ele vai usar. Ah, pastor, eu amo as crianças. Eu quero abençoar as crianças. Comece a orar. E Deus vai colocar muitas crianças e oportunidades para você abençoar crianças. Porque vai ser a sua parte específica na missão de Deus. Descubra isso. Peça para Deus te mostrar isso. Eu sei que eu estou aqui para cumprir a minha missão, Senhor. Qual é a minha parte? Você tem acesso a pessoas que ninguém tem. Você tem contatos que ninguém tem. Talvez as grandes operadoras de marketing direto dariam milhões de dólares pela sua agenda. Pelos seus contatos. Pelas pessoas que estão no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Twitter. Pelas pessoas que estão lá nas suas redes sociais. Talvez isso tenha um valor econômico enorme. Porque você tem acesso a pessoas que poucos têm acesso. Quem sabe não é no meio dessa gente que está a sua parte específica no reino de Deus. Já pensou nisso? Eu estou lá. Eu sou privilegiado porque eu almoço com o astro da TV. Eu janto com o astro do futebol. E Deus te colocou no meio dos astros. Sabe para quê? Para que a sua luz brilhe mais do que os astros. E esses astros se tornam servos de Jesus Cristo. Por causa da sua luz. Deus não colocou você para brilhar luz de astros humanos. Ele colocou você para levar o brilho da luz de Jesus no meio deles. Quem sabe o seu quinhão, a sua porção, a sua missão específica. Você não está cumprindo porque você acha que missões é algo longe de você. Terceiro. Preste atenção nisso agora. Eu sou um missionário. Tenho uma missão específica, porém, num tempo estabelecido por Deus. Não sou eu quem controla o tempo. É Deus quem controla o tempo. E Deus mexe com você e comigo. De acordo com a vontade dele. E o relógio está nas mãos dele. E lá ele nasceu em Madureira. Foi criado no Paraguai. Vem para os Estados Unidos e está lá em Saquarema. Porque nesse tempo, Deus o quer lá em Saquarema. Você está entendendo isso? A pior coisa é quando eu acho que eu tenho que controlar o tempo. Eu compro um relógio, dois relógios, três relógios. Fala cinquenta relógios, mil relógios. Eu disse, olha, você pode comprar um milhão de relógios. Mas quem controla o tempo é Deus. E Deus tem um tempo certo para você em cada lugar. E Deus sabe por quê. Tira você, coloca você, traz você, leva você, para você, põe você para andar. Ele sabe. Ele é o dono do tempo. Atos 17. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já desordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Ele determina os tempos, Senhor, para estar cumprindo a minha missão específica, dentro da missão que o Senhor tem para mim, nesse tempo, que se chama agora, que se chama ano de 2017, depois de Cristo. Nesse tempo onde o Senhor quer fazer brilhar a luz do Evangelho na minha vida. Sabe o que acontece? Quando você está no tempo errado, no lugar errado, a sua luz é ofuscada. Simplesmente. Está faltando energia, não. Não está faltando pilha, não. É porque você está no lugar errado e no tempo errado. Mas quando você ajusta o relógio da sua vida com o relógio de Deus e permite Deus te usar onde Ele quer usar, aí a sua luz vai brilhar. Está entendendo isso aqui? Você é um missionário, tem uma missão específica, num tempo estabelecido por Deus, quarto e último, para fazer uma diferença eterna. Você é um missionário, tem uma missão específica, dada num tempo estabelecido por Deus, para fazer diferença eterna. Não é para fazer diferença agora. É o tempo de agora usado para fazer diferença na eternidade. É o 2017 repercutindo em 2030 e 2040. Sabe o que é esse prédio aqui? Sabe o que é essa igreja aqui que vai fazer 50 anos? Sabe o que é a obra da reforma protestante que vai fazer 500 anos em outubro, se Deus quiser? É resultado da semeadura de cristãos séculos e séculos e séculos e séculos antes de nós. Mas a obra deles, naquele tempo, repercute hoje para a honra e para a glória do nome de Jesus. Quando você está no lugar certo, no tempo certo, Deus usa você para fazer diferença que se projeta para a eternidade. Basta olhar com os olhos do Espírito Santo o texto de Mateus 5, que já lemos e podemos repetir. assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, aqui na terra. Vizinho, chefe, empregado, patrão, motorista, dona de casa, faxineiro, frondesco do hotel, trabalhador na hora. resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas as boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está onde, igreja? Que está onde, igreja? Que está onde, igreja? É você fazendo aqui, reverberando na eternidade. É você pregando o evangelho e sendo missionário aqui, no mundo real, palpável, concreto e abanando as estruturas da eternidade. Tudo começa com você entender que por trás da sua ocupação, por trás da sua profissão, existe uma missão e você está aqui nesse mundo para cumprir esta missão. Veja comigo o seguinte, pode passar. Imagine que você tem um espelho aí na sua mão e você vai olhar no espelho a sua face e você está vendo ali a face de um missionário e você pode dizer eu sou um missionário com uma missão específica para fazer diferença eterna num tempo estabelecido por Deus. Você pode falar isso comigo? Eu sou um missionário com uma missão específica para fazer diferença eterna num tempo estabelecido por Deus. Que missão específica é essa? Que tempo é esse? A missão específica está dialogando com seus dons, com seus talentos e com as oportunidades relacionamentos que Deus te deu. E o tempo está conectado com a sua capacidade de dobrar os seus joelhos e humildemente dizer onde queres, Senhor? até quando queres? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Se você deseja encarnar isso na sua vida, se você deseja que isso seja realidade na sua vida e se você entende que para esse tempo Deus te trouxe para esse país, não para qualquer outra coisa, se não para fazer diferença eterna na vida das pessoas. se você entende que é por isso e para isso que Deus te trouxe nesse tempo aqui, as notícias dos atos executivos do presidente não vão abalar você. Porque a política pode provocar na nação não vão mexer com você, sabe por quê? se você está onde Deus quer que você esteja, ninguém mexe com você. Ninguém põe a mão em você. Ninguém prejudica você. Ninguém toca em você. Ninguém molesta você. Se você quer encarnar isso na sua vida, querido. Se você quer que seja a verdade na sua vida, caixa seus olhos e fale para Deus que eu quero ser esse missionário que sabe a missão específica que tem cumprido nesse tempo. Diga para Deus, Pai, em nome de Jesus usa-me para fazer diferença eterna. Um grande executivo de uma grande montadora de veículos aqui nos Estados Unidos, seu gabinete ficava em Miami de frente para a praia, era metade de um andar de um prédio todo vitrificado, ele desenhava os modelos que ganhavam os mercados daquela empresa, muito rico, recebeu um convite para ser ministro de administração de uma igreja batista em São Paulo. salário era só 32 vezes menor do que ele ganhava aqui em Miami. Ele não ia ter um gabinete de frente para a praia, mas uma salinha improvisada entre a escada e um corredor do prédio de educação religiosa da igreja. E para surpresa do mundo corporativo aqui nos Estados Unidos, ele disse sim ao convite e a revista Você Isto é, de imediato foi entrevistá-la porque você aceitou, ele disse. Tem um álbum com os modelos de carro que eu desenhei. Eu desenhei, eles foram fabricados, foram vendidos, ficaram obsoletos, foram ultrapassados e foram esquecidos. Eu decidi que daqui para frente na minha vida eu quero investir naquilo que nunca mais será esquecido. eu quero fazer diferença eterna. Se você quer isso, onde você está? Quem me conhece sabe que eu sou zero misticismo, mas o que Deus coloca no meu coração eu sou 100% obediente. ser isso que você quer, eu queria que você ficasse em pé no seu lugar e colocasse a sua mão no seu coração. Eu quero ser esse missionário, pastor. Eu entendi hoje qual é a minha missão e eu quero cumprir a minha missão. Só coloque a mão no seu peito, no lado do seu coração. pastor Carlos Henrique, meu amigo, eu vou chamá-lo para orar. E nós vamos orar comissionando você. Você hoje está sendo comissionado como missionário do Deus vivo. para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem com o Pai Celestial. Pai, que amor este que levou o Senhor o Pai a descer do teu lugar, do teu trono da glória e morrer por nós, Pai, na cruz do Calvário. Deus, que amor é este que levou o Senhor a buscar uma maneira com que nós pudéssemos nos reconciliarmos com o Senhor novamente. Adão desobedeceu e foi corrigido. Abraão desobedeceu e foi corrigido. Davi desobedeceu e foi corrigido. Pedro desobedeceu e foi corrigido. Os cristãos do passado desobedeceram e foram corrigidos porque pensamos que vamos obedecer e não seremos corrigidos. Também queremos a tua correção. E agora Pai, nesse sinal de confiança e fé no Senhor, colocamos a mão no nosso coração dizendo não queremos mais desobedecer. Não queremos ser agentes secretos de Deus aqui e o indimirem em Orlando, mas queremos ser faróis que brilhem e que façam a tua vontade. Deus, eu quero agradecer ao Senhor tremendamente a missão que o Senhor colocou na vida de Lesto e Poliana. Deus, são separados do Senhor, ungidos pelo Senhor por um tempo como este aqui que o Senhor mesmo preparou. Deus, que esses que estão agora em pé possam dizer Lécio, Poliana, nós estamos com vocês. Enquanto nós estivermos aqui, a obra com a comunidade brasileira brilhará de tal maneira que ela transformará o mundo porque o Senhor tem sido bom para conosco e fará grandes coisas através da nossa vida. em nome de Jesus. Amém. Pode abraçar o seu irmão que está aí do seu lado. É o primeiro abraço de um missionário e outro missionário. Deus abençoe você. Pode assentar. Eu quero chamar aqui à frente terno. terno. Obrigado.